Boa tarde, pessoal. Beleza? Pessoal, hoje é 23 de agosto de 2022, aonde vai ser realizada uma grande reunião aqui, com o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcar, do governo Zema, aonde vai dar a ordem de trabalho do asfalto. Assim, questão também que já iniciou. Essa que o pessoal já tem começado a reunião aqui nesse galpão aí, que na ONG, que eu vou voltar aí daqui a pouquinho, para nós estar fazendo aquelas filmagens, mostram para vocês, de fato, o que realmente está acontecendo aqui. A animação aqui, pessoal, é uma coisa incrível. O pessoal já começou, graças a Deus. Eu acredito eu que agora não tem como mais parar. E sem contar que a firma já deu a contrapartida, né, no serviço, que o pessoal começou a fazer aí as terraplanagens. Igualmente, você já está vendo aí, ó. Como já diz, aqui já empiquetou. Aqui já está fazendo terraplanagem. A empresa, a ANP, 420, está pondo para a moeda, né. Meditamos eu que logo, logo, há pouco tempo, eu não vou ver muitos asfalto já feitos aí, assim, já de início das obras. Um monte de deu aqui só iniciada, mais ou menos nessa posição aqui, tirando algumas entulhadas aí, essas coisas assim, desnecessárias, está vendo aí? Então, e hoje, né, o nosso secretário de obras, o Fernando Marcato, ele está aí, em nossa cidade de Urupuia, que é onde eu vou levar vocês lá também, né, na grande reunião, para nós buscar saber, de fato, qual, sim, o projeto, de fato, como vai ser. Você vai dar continuidade mesmo, é direcionada mesmo, só daqui mesmo, de Urupuia, a Pintops, ou que seja de Pintops, a Urupuia, beleza? Só vamos voltar daqui, para nós dar início lá, para a nossa grande reunião lá, galera. Ó, para você ver, galera, o Mac já está, isso aí, ó, chama intuio desnecessário, para ser tirado, jogado fora lá, a máquina, ela vem limpando aí, ó, vem limpando, fazendo, fazendo essa limpeza, em geral aí. Galera, o mais é isso aí, abraço para vocês, eu fico com Deus, vamos embora, o pessoal já está trabalhando, graças a Deus, nós vamos só passar lá, agora sim, e voltar para trás, para depois dar para a reunião. Escreve no canal, se não for escrito, galera. Tamo junto, graças a Deus, iniciou e agora termina, beleza? Beleza. Beleza. Obrigado.